Sejam muito bem-vindos ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas e esse é o Felipe Smith. Felipe Smith está gravando aqui. Está gravando atrás. Câmera man. Como vocês podem ter visto na última loucura, a gente colocou uma GoPro em cima do drone. Em cima, olha aí para vocês melhor. E voou de boa, suave. Dessa vez a gente está mais precavidos, aprendendo com alguns erros e melhoramos. Mas dessa vez a gente quer um pouquinho mais longe. A gente quer fazer a primeira live, primeira fucking live com o drone. Olha, eu vou rodar a live do YouTube aqui. Vocês vão acessar daqui a pouco e vão ver. Quem estiver preparado e ativou as notificações, vai receber essa notificação dessa loucura. A gente vai fazer o drone voar e aqui vai estar transmitindo uma live. Eu pesquisei e não achei. Então a gente vai ser o primeiro pioneiro a fazer essa parada. Palmas para a gente. Aí o que eu fiz? Amarrei aqui a capa. Meti uma feed isolante que ficou super fashion. Não vai cair, olha. Se a capa soltar aqui não vai descolar. Prendi do outro lado com a presilha. E lá ele vai ficar com outra base aqui de baixo aqui. Para ele poder ficar reto assim. Na hora de subir ali eu fiz alguns testes. Eu vi que ele subiu voltando, indo um pouco para trás. Porque ele está tipo compensando aqui, né? Por causa do peso. Exatamente. Vai ser uma live rápida para o drone não sofrer tanto. Para não desalinhar e tudo mais. Aqui já está aberto o aplicativo. Se você não viu esse vídeo. Recomendo que você veja para você poder entender. Quais são esses testes que a Xiaomi vai aguentar do drone. Então, vamos preparar a live aqui. Para você que é inscrito lá vai aparecer aqui. Se você não viu o vídeo como fazer as lives. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Preciso conectar. Desligar o Wi-Fi. Vamos só para o 3G. Esperamos. Né, Vivo? Que tenha uma conexão boa. Esperamos. Acreditamos. Que vai dar certo. Qual o título que a gente pode colocar aqui, Felipe? O Smith. Um título? Nossa. Escrever esse negócio com a fita isolante que é muito única. É, exatamente. Live do drone? A primeira live do drone, não. Caramba. É, a primeira live do drone. A primeira live do drone? Drone live. Drone live. Drone live. Beleza. Drone. Como é que eu vou colocar o N ali, né? Agora. O N está debaixo da fita. Ok. Tá. Deixa eu... A gente te deixa faltando. Não. Senão o cara vai ver só o drone. Drone. Drone e o que mais? O que mais. Ah, meu Deus do céu. Olha a dificuldade. Tá. Tá, você quer uma ajuda? Quero. Deixa eu segurar aqui. Cara. Ô, louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo. Ao vivo, hein? Dentro de alguns segundos estaremos ao vivo. E... Muito calma nessa hora. Drone. Era bom deixar do nome já, né? Exatamente. Mas a gente queria fazer do zero, né? Para todo mundo ver. Drone live. Tá. Pegar uma fita exonte nova, né? É, porque a gente quer garantir que o seu celular viva depois, né? Cara, é muita loucura. Drone live, ó. Ó. Tá vendo? Público. Avançar. Sorrir para a mimiatura. Uh! Pera aí. Você vai me cortar? Não estou acreditando. Pera aí, estou tentando encaixar o controle e os tempos de cara. Não, vamos tirar a outra. Outra. Tirar a foto. Uau. Olha lá, a foto. É, é... Deixa eu ver. Tá muito rápido esse negócio. Ficou... Você ficou uma cara de assustado. Vem pra cá. Vamos compartilhar, né? Antes de começar a drone live aqui. Exatamente. Vamos ver para onde a gente vai compartilhar. Com a Wi-Fi não queria melhor, não? É, mas quando o drone subir... Subir vai perder sinal, né? Acabou a live. É... Vamos tentar no 3G. Se caso não der, a gente tenta fazer no Wi-Fi. Vamos compartilhar via WhatsApp. Já fiquem ligados aí, hein? Que já vai sair ao vivo. Ao vivo, drone. Muita loucura para uma pessoa só. Essas pessoas são mei loucura. Mandei uns grupos de drone aqui. A gente não é de raro, mas a gente é doido. Olha lá, começando a transmissão, hein? Ao vivo! Transmitindo ao vivo. Vamos ver. Tá carregando. A pessoa vai falar. Nossa, que legal, né? Dá um lag, né? É, já tá dando lag. Tô na cara do... Beleza, tá ao vivo. Você está ao vivo! Tá ao vivo! Primeira live drone. Só lembrando que esse celular tá amarrado no drone, velho. É, exatamente. Que loucura! Depois você assiste esse vídeo que eu vou te ensinar como é que eu fiz essa loucura. Por enquanto, ninguém assistindo, mas já já ganhou. Então, galera, entra. Então, vamos passar a fita de volta aqui. E ir lá pra fora. Segura aqui pra gente. A gente estiver aqui. Felipe Smith! Felipe Smith fazendo as funções. Ao vivo! Ao vivo! Ó! Ó! Ao vivo! Uh! Vamos lá! Nossa! Esse bicho tá pesadinho. Tá, velho. Primeira... Olha, já tem dois ali, vendo, apresentado. E aí, galera? E aí, galera? O celular tá amarrado no drone, velho. E aí, Jeff? O celular tá amarrado no drone. Vai vendo a situação da parada, velho. Já compartilha nos grupos aí, velho. Muitas pessoas aqui... Muitas pessoas aqui... Para de deslaca nessa cara, né? Calma, mano. Porque esse é só o começo, pessoal. É só o começo. Compartilha aí que vai ser a primeira live com o drone, velho. Vamos passar uma fita aqui. Ó, já entrou mais um... Vamos entrando, galera. Vamos entrando. E aí, João? Todos que estão chegando na live aí, sejam muito bem-vindos a essa loucura. Espero que vocês gostem dessa presepada aqui, que eu tô amarrando o celular no drone, velho. Salve aí, cadê? Pro... Johan? Pro Gamer10Tutoriais? Pro Jefferson? Tem alguém batendo na porta. Espera aí. Só um minutinho. E aí, Bruno? Seja bem-vindo. Opa! A mãe do Jefferson também tá na live, hein? Olha, tem até a mãe do Jefferson que tá assistindo a live aqui, ó. Olha aí. Muitas pessoas por aí, ele ainda falando. Muitas pessoas. Ai, como o braço tá doendo, pera aí. Segurei esse lado aqui, tá preso. Eu não sei se eu prendo o outro, acho que eu vou passar uma no meio também. Só por segurança, né? Pera aí, deixa eu tirar a minha mão aqui, que tá doendo. Esse cara que tá assistindo esse vídeo aqui, gente, que doideira que tá acontecendo, velho. A gente tá terminando aqui os últimos detalhes pra ir lá pra fora. Olha aí, ó. Será? Bicho, tá muito pesado. Vocês estão na conexão meio zoada, velho. Apareceu ali a mensagem. Vocês estão na conexão meio... Meio... Malacabada. Bem-vindo a nossas operadoras. Vivo, só não cai a transmissão, por favor. Tá bem preso aqui a parada. Bom, cair não vai cair mais, velho. Então bora lá pra fora, então. Tudo ao vivo aqui, velho. Samuel... Samuel, cara. Então bora. Bora lá pra fora, então? Bora lá pra fora. Partiu, hein? Vá, Gambira. Vocês estão acompanhando. Opa! Vocês estão acompanhando aí? Bora. Como é que deve ser? Como é que será essa transmissão ficou, hein? É muita loucura. O brilho tá no máximo? Tá. Eu acho. Vamos testar pra ver. Mas só vai fazer um barulho. Mas vai fazer um barulho. Atenção. Diminua aí o fone de ouvido que a coisa vai ficar séria. Vai voar agora, velho. Transmissão ao vivo. Vamos lá. Vamos subir, hein? Subindo. 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. Eita, porra, hein, moleque. Cuidado. Vamos subir, vamos subir. Foi embora, hein? Vocês que estão... Como é que vocês estão se sentindo ao vivo aí em cima? Mano, não sei. Quantos minutos já deu de gravação aqui? Olha, já estamos com 8 minutos de gravação. Deixa eu botar pra gravar, eu já sei quanto tempo vai gastar aqui. Até que não tá fazendo barulho tão feio enquanto... GoPro, a GoPro fazia mais barulho. Gente, ele tá muito alto. Demais, velho. Com o celular amarrado. Vamos... 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 Peraí, vamos mais pra frente. Devagar, né? Vamos devagar, né, pra cá. O cara tá ventando pra porra. Onde tá o dronezão? Aqui, ó. Isso. Achou? Achei. Vamos voar onde não tem gente, né? Pra não correr isso que dá uma merda muito grande. Exatamente. A gente quer a segurança de todo mundo. Vamos lá, chá. Vê se você consegue pegar ele de frente, né? Fica aí. Eu mesmo na gravação. E lá vem. Eu pensei quantos minutos ele já gravou lá em cima, galera. A live já tem... Ah, quantos minutos tem aí? Aqui tem uns 9 minutos. 9 minutos? Ai, tanta de vida, cara. Essa galera deve estar... Porra, o negócio tá alto pra caramba essa live, velho. Live na... Epa, opa, calma, calma. Tá ventando. Tá ventando, muita calma nessa hora. Já tá bom, já, velho. Eu também já tô com medo. Eu também tô... Tá ventando muito, velho. Vamos descer, gente. Já subiu bastante. Vamos descer, essa bagaça. Já sofreu muito, gente. Esse celular bate dentro aí, né? A gente não tem que ser controlado. Opa, segura aí. Olha o pô atacando pra frente. Tá gravando, né? Tá gravando. Segura. Foi. Olha aí, pessoal. Vem pra cá, vem pra cá. Sai um pouco aqui de baixo. Gente, essa é a primeira live. Tá sofrendo, velho. Pelo vento, velho. Tá sofrendo. Como é que será que ele conseguiu transmitir até o final? Vamos ver, né? Valeu, vento. E na mão do garoto. Tá transmitindo ainda. Tá transmitindo? Transmitindo ainda. Cinco minutos e pouco, velho. Ao vivo. E aí, pessoal? Tá vivo? Tá vivo? Caramba, velho. A primeira live, bicho. Três pessoas. Que loucura, velho. Que loucura. Mano do céu, velho. Será que não caiu não? Deixa eu ver aqui. Aí sim que vem. Eu vi o drone. O que é isso, o anjo? O bicho mora aqui, é? Aí sim. Mas como é que é? Eu comecei a transmissão... Ah, comecei a transmissão depois. Deixa eu tentar subir de novo aqui. Vamos fazer outro teste aqui. É, porque tem pessoas que estão vendo do começo, né? Então deve estar imaginando. Vou fazer de novo a live do drone aqui ao vivo, tá? Vou tentar levantar um gol, só que um gol mais baixo. Porque eu levantei ele muito alto. Ele deu uma balançada feia, tá? Exatamente, a gente deu... Deu medo, tá? Deu medo aqui. Subiu. Subiu, olha aí. Aí, a live do drone. Ele fica muito balançando. Veja o que ele está balançando, tá vendo? Ó, você deve estar fazendo um barulho lá. É um absurdo, mano. Olha aí. Dá um draginho pra você ver pra você. Ó, o drone já volta. Ó, vai ver. Ele força muito pra frente, né? O drone fica muito instável, né? Ó, ele perde a estabilidade todinha. Mas você vê que ele tenta compensar de todas as formas possíveis. Ó, vai jogar um pouquinho pra frente. Aí, o drone pra trás. Opa! Opa! Olha mesmo. Você viu a diferença aqui? Ó, ó, pra trás, ó. Ó, ó. E pra frente, ó. Mas ele mantém o máximo estado que ele consegue, ó. Mesmo sendo difícil. Tá bom, né? Já fez o bicho sofrer demais, ó. Olha aí, alguém fala. Ó. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Ah, então vamos tentar dar a última subida e acabou a live. Acabou a live. Vamos lá. Sucesso até agora, hein? Sucesso! Vamos lá, vamos dar uma subidinha. Eu tô agoniado pra assistir essa live. Eu também quero subir. Olha lá. Uhul! Subido vai até de boa, né? Bota mais dois minutos aí, já tá bom. Doze minutos. Doze, dois, doze aí? Uhum. Então com quatorze a gente desce. Vamos dar uma virada aqui, 260 graus. Cara, a gente é muito doido. Muito perturbado, velho. Já deu. Deu o quê? Uns dois minutos aí, não? Um minuto? Não, ainda não. Não, não? O pessoal deve estar louco. Caralho. Aqui leva uma pessoa a fazer isso. Acho que tá bom. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Já deu pra eles perceberem. Vamos filmar a descida do bicho de novo. Amei, a descida. Já deu o quê? Passaram uns dois minutos já? Já deu um minuto já. Treze. Acho que tá bom. A live no drone, hein? Mano do céu, velho. Vamos ver como é que tá aqui. Sete pessoas, ó. Olha aí. Já subiu. Vamos subir de novo? Vamos subir de novo. Se vocês querem, a gente vai subir. Vamos ver aqui. Vamos ver o que dá pra fazer. O drone faz força só pra levantar o telefone? Como assim? Eu acho que em relação ao celular, né? Ele deve estar apertando. Porque ele faz força. Ele tá fazendo muita força. Bastante força pra estabilizar, pô. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que dá pra ver. Como você tá fazendo a live ao vivo pelo drone? A gente amarrou o drone. Aqui, acompanha a filmagem, ó. A gente amarrou o drone no... Cadê a film... Ah, o retorno. Ah, o retorno tá atrás. Legal. Deixa eu ver. Agora que entendi a única vantagem do Phantom. 3 standard transmissão ao vivo. Não, ele tá pensando que esse é o... Então, ele não tá transmitindo por aqui. A gente tá fazendo essa adaptação gambiarástica. Manda salve, Ângelo. Manda salve pra quem? Ângelo, salve aí, mano. Caramba, véi. Que loucura, véi. Deixa eu ver os outros comentários aqui. Pera aí. Douglas, é o Samuel. Tá mandando alô pro meu vizinho. Paulo... Paulo... Brificado. Br... Paulo Brificado. Paulo... Eu e minha mãe estamos aqui e tal. E aí, Douglas? E aí, Douglas, deixa eu ver. Muitas pessoas aqui e o cara... Caramba, a conexão tá meio zoada, tá vendo? Mas tem 7 ao vivo. Por enquanto. Depois vamos ver quantos vai ter. Olha ali, ó. Olha o vizinho ali, ó. Olha o vizinho ali, ó. Olha, já veio. Tá supando a live. Se liga, velho. Na gambiarra. Mano, acho que já deu, hein. Deixa eu ver aqui. Bora. Olha o Jackson. Bora, pô. Hora do show. Dronezinho tá forte, mano. Aqui, ó. Eu entendi o Mi Drone. O que vocês estão falando em comparação a todo mundo. O ruim é que tem uma fita isolante travada no meio. É, a gente não consegue ver. E não consegue ler o resto, né. Mas tá bom, vamos acabar a transmissão por aqui. Valeu, pessoal. E se vê na próxima. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Muito bem. Parabéns pra você conseguir assistir esse vídeo até aqui. Aqui já está a live rolando aqui, ó. Pra você que não assistiu. Olha a loucura. Loucura, loucura. Olha aí. Ó. Dronezão amarrado no... Olha o dronezão, não amarrado. O celular amarrado no dronezão. Já agradeço por ver esse vídeo até aqui. E deixa aí nos comentários alguma sugestão. O que você quer ver amarrado do drone pra gente levantar. Opa. A gente já tem esse quadro aqui, ó. Lembrando que já tem o peso, né. A gente tem que descobrir quantos quilos o drone aguenta levantar. Exatamente. Por enquanto a gente já levantou a GoPro e o celular pra fazer uma live. Que pesa o quê? 145 gramas por aí? Mais ou menos, né. É, o celular já acho que é um pouco mais pesado que a GoPro. A GoPro é bem levinha. É. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Douglas EPJ Informática. Dá aquele curtir e deixar um comentário embaixo. E compartilha com o seu amigo. Ele seria capaz de fazer uma loucura dessa. E se inscreva no canal do... Felipe, que é o Smart Tag, tá? Se inscreva aí também. Smart Tag. Vai aparecer pra vocês aí. Beleza? Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho